Fogão na sala, workshop de bem-estar. Namastê! Hoje a gente vai aprender como fazer um suco verde descolado e ayurvédico. Manda aí, querido, explica aí o que a gente tem à nossa frente. A gente tem aqui algumas ervas, né? Esse aqui é o dente de leão, esse aqui é a cariçola, o branco. A Ayurveda usa muito essa erva para funções do cérebro, acalmar a mente. Ela é um pouquinho ácida, adstringente, levemente picante também. Um pouquinho amarga de leve, né? É uma erva tridoxa, a Ayurveda percebe ela como sendo uma erva das mais sátificas de todas. Bom para quem gosta de meditar e tal. Principalmente para isso. Mas ela é um pouquinho ácida, né? Os pitas têm que tomar um pouco de cuidado. É, a pita não pode tomar muito porque... Isso aí, pita sendo por aí, né? É, pode dar dor de cabeça. Ela parece um pouco daquelas... é Vitória Regia, né? Um pouquinho assim, né? É o formato dela, né? É como... Radial, né? É um guarda-chuva, né? E o hortelã, que é uma erva super aromática, super digestiva também. Aqui é um limão galego, que a gente tem aqui na chácara também. Tudo assim, colhido natural agora. Isso aqui tudo é orgânico, né? Colhido aqui o gengibre, que é mercado. Aí esse aqui também é comprado, né? O pepino. Excelente para o fígado, tem muita água. Desintoxica bem a pita também, né? A maçã. A maçã também é adstringente também. A maçã também é adstringente. O inhame, super bom para o sangue também. Cenoura. Isso para limpar o fígado e sangue. E esse aqui, faltou o dente de leão. É, o dente de leão é uma erva principalmente para as funções renais, né? Para hepáticas, desculpa. Hepáticas e renais também. E ele é bem amargo, adstringente. É ótimo para pita, né? É. Essa daí é excelente. O pita sempre fica com medo. Essa vida dele fica boa. O dente de leão, a cariçoba, você pode usar até na salada. É? É. Pode comer cru. Você pode comer cru, você pode fazer o suco fresco. E aí agora a gente vai bater isso tudo no liquidificador, preparar e tal. Que horas que é um horário bom de tomar isso dentro de uma peixe que estiver ervédica? De manhã cedinha? Como é que é? Justamente esse horário que a gente está agora, 10 horas da manhã, a gente está entrando no horário pita. Então é o horário onde o nosso agne começa a se elevar. Então o suco verde, para purificar o pita, é digamos assim... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não estou em jejum. Necessariamente não é bacana... Não. Se no dia a dia não é bacana estar em jejum ou não precisa? Não precisa. Não precisa, mas se você está em jejum, ele vai ter um efeito muito mais penetrante. É, mas um pita estar em jejum até esse horário é uma coisa delicada. É, eu sou frata, segundo o meu terapeuta aqui. É, mas para a gente é bom ter uma capacidade de no meio do dia o pita tomar isso. É. Assim, 10 da manhã. Se o cara acordou 5 da manhã, 10 da manhã já é meio do dia. Se ele acordou às 9, toma em jejum, entendeu? Porque o pita ficar sem comer até essa hora, provavelmente esse suquinho verde vai ser só para tapar o buraco do dente. Não vai... Para aumentar mais o agne dele, ele vai ficar mais nervoso. Então, isso daqui é bom como uma coisa que o pita toma umas 10, 11 da manhã, antes de almoçar. Um vata, aí um vata de repente, às vezes... Mas principalmente o cafo, o cafo é bom de tomar isso em jejum. Isso seria muito bom, porque ele teria tido tempo de o agne dele ficar mais forte. Tomar só chá até lá. Um suco bom para o vata tomar de manhã, por exemplo, suco de uva, uva doce com gengibre é excelente. Alguma coisa um pouco mais ácida. E doce, né? E doce. Uva verde é mais ácida. Aquela verde biquininha é docinha. Bom, vamos preparar aqui o bron... Para maiores informações, consulte o site ou mande um e-mail. Dê, grudê.